E aí galera, bom dia, beleza? Hoje nós estamos cortando a lavoura aqui Um pedaço aqui, desculpa ficar assim Um pedaço aqui Cortando embaixo, 30cm de altura Renovando a lavoura É, vou levar ali pra abastecer Então ela vai cortando ali Acabou Acabou Aí galera, isso aí é o serviço de hoje O dono aqui vai Usar pra Salim pro secador É isso aí Mais um dia na luta Vamos lá